RSDP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. São cerca de 27 quilômetros entre a cidade capital e o distrito de Lembá, no norte da ilha de São Tomé. No meio do percurso, a ponte de Ribeira Funda foi destruída há mais de um mês pelas enxuradas das fortes chuvas que têm assolado o país. O governo fez alguns aranjos, mas não tem sido o suficiente para evitar os prejuízos. Está-se a trazer N problemas, porque estamos no Foz do Rio e quando é cheia do mar, logo as viaturas submeterão a esta água salgada para assim trazer o cidadão do distrito de Lembá para diversos pontos do país. Está-se a trazer muito transtorno na nossa viatura, estamos andando na água salgada. Quando chove, torna-se muito mais complicado, nem atravessar um lado para o outro a pé a gente consegue. Abidulai Ketek é o presidente da Associação dos Taxistas de Neves. Segundo ele, a passagem dos grandes caminhões de combustível e de cerveja também tem contribuído para a aceleração da degradação da via alternativa. Depois aí, na pisada dos caminhões de grande vulto, como digamos caminhões da empresa Enco, com produto, com a empresa Rosema, não sei o que, e está a ficar um pé de agulha aí, caro quando vem com peso de passageiro. A vez rebenta, eu tenho cinco viaturas, já está com problema de monobloco, com peso de carga, isso tudo, é disco de travão. As reclamações são de dezenas de taxistas que decidiram paralisar o transporte de pessoas e bens a partir desta quarta-feira. Com essa falta de resposta, então logo os proprietários juntam taxistas, com uma despesa vasta, então pretendeu-se não encostar as viaturas. Todos nós sabemos que a ponta vai ser construída hoje nem amanhã, mas nós queremos que eles venham fazendo um negócio conosco. Se vai ser daqui a uma semana, um mês e mais de forma aqui, tudo fica mesmo no quarto limpo. Taxistas de Lambá preparam paralisação, exigindo respostas na reparação da ponte de Ribeira Funda, destruída há mais de um mês. Essa ponte já está a afetar todos nós, está vendo? Essa ponte está a afetar toda a gente, está a afetar toda a gente mesmo. Não só para os taxistas, como também os moradores da Ribeira Funda, também os moradores de Neves, mesmo aqueles que transitam de lá para quem trabalhar. Não só para os taxistas, como também os moradores da Ribeira Funda, também os moradores da Ribeira Funda. Não só para os taxistas, como também os moradores da Ribeira Funda, também os moradores da Ribeira Funda, também os moradores da Ribeira Funda. Não só para os taxistas, como também os moradores da Ribeira Funda, também os moradores da Ribeira Funda. Não só para os taxistas, como também os moradores da Ribeira Funda, também os moradores da Ribeira Funda, também os moradores da Ribeira Funda.